Você está preparado para mais uma ideia do TRI? Para você que não me conhece, prazer! Eu sou a doutora Andréia Silva, sou nutricionista materno-infantil, coach infantil e consultora de amamentação. E nesse vídeo, eu vou responder duas seguidoras que me seguem no Instagram. Primeiramente, eu quero agradecer a elas por terem participado, que é a Jussi e a Adriele. Vamos começar pela Adriele. Ela disse, a pergunta era, qual alimento que você gostaria que seu filho comesse? Ela respondeu, doutora, meu filho não aceita o ovo e ele tem um ano e cinco meses. Ele coloca o ovo na boca e gospe. Então, pra te responder, é importante que você saiba que existem seis passos para comer. Certo? Que chamamos de escadinha do comer. O primeiro deles é tolerar. Tolerar, ficar próximo do alimento. Por quê? O que acontece? Tem crianças que tem pavor, que não quer ficar nem próximo do alimento. Então, o primeiro é tolerar o alimento. Segundo, é interagir. Interagir. Por exemplo, brincar com a comida, que eu ensino nas minhas consultas, tá gente? Terceiro, cheirar o alimento e ver se ele é adocicado, se ele tem um cheiro mais forte. E é importante perguntar para a criança. E já o quarto é tocar, poder tocar. Primeiro é cheirar, você deixa a criança sentir o cheiro. O quarto é tocar. O quinto é provar. E esse provar, Adriele, é a criança só tocar o alimento na língua, na ponta da língua. É provar. Outra coisa que seria provar é colocar o alimento na boca, sentir mais ou menos o gosto do alimento e guspir, tá? Então, o seu filho, na escadinha do comer, ele tá no quinto. Então, é bem mais fácil ele querer e sentir interesse em comer, certo? Que seria o sexto. Então, o que que você poderia fazer de sugestão para seu filho comer o ovo? Mudar o formato dele, certo? Eu não sei como que você tá oferecendo esse ovo pra ele, certo? Mas, eu gosto muito de trabalhar com o método BLW, que é deixar a criança pegar o alimento e colocar na boca, tá? Aqui ó, produção, vamos aproximar aqui pras mamães verem. Olha como é que tá esse ovo. Esse ovo eu fiz como se fosse um omelete, tá? Eu coloquei um pouquinho de cebolinha verde, tá? E aí, você vê que ele tá bem comprido? Pra quê? Pra criança pegar e colocar na boca, tá? Essa é uma das formas para oferecer o ovo. Outra forma também é mostrar sempre em potes divertidos, né? Inclusive, olha que bonitinho, é um carrinho. E aí, você abre. Esse ovo aqui, ele está cozido, certo? Então, como que você faz? Você corta ele. Assim. Uma. Duas. Que você vai deixar ele sempre de comprido, tá? Ó. Assim. Assim. Porque a criança, ela tem que pegar o alimento assim, tá? Então, assim é uma forma de você oferecer o ovo também, tá? Ah, Andréia, mas eu tô percebendo que ele só fica cuspindo, tá? Parece que ele não tá gostando, mas ele tá conhecendo. Então, você tem que ter um pouco de paciência. Eu falo sempre pra todas as mães. Mães, vocês têm que ter paciência com seus filhos. Porque é só você imaginar que o bebê, ele ficou por seis meses só tomando leite materno. Então, na cabeça dele, o leite materno é o suficiente que vai matar a fome dele, entendeu? E a criança, ela tá conhecendo ainda, um ano ainda, muito pouco ainda, pra criança falar que não gosta, pra criança dizer que não gosta, né? E outra coisa também que você pode fazer também, Brielle, é colocar esses alimentos em pratinhos divertidos. Entende? Esse prato aqui que eu estou, ele não tem as divisórias. Mas pode investir num prato que tem as divisórias. É que o outro prato que tem as divisórias está na clínica. E eu esqueci. Mas não tem problema, tá? Então, pode ser um prato com as divisórias, pra quê? Pra você colocar os alimentos separadamente, pra quê? Pro seu filho saber o gosto das coisas, saber o gosto dos alimentos, tá? E eu sempre falo que a gente não vai enganar a criança. A gente vai ensinar a criança a gostar, tá? Eu sempre falo pras mães ter bastante paciência nesse processo, tá? E tentar toda semana oferecer esse ovo pra ele. Vai oferecendo, vai mostrando formas diferentes de oferecer esse ovo. E também, outra coisa também que dá super certo, é colocar a cadeirinha dele do lado da sua cadeira. E você comer e ele comer do lado. Por quê? A criança, ela gosta muito de copiar os pais, né? Eu sempre falo que é um espelho. Se os pais comem, automaticamente a criança vai comer também, tá? Aí temos a Josi. A Josi é o que eu tinha dito no começo, que é a escadinha do comer, né? Que aí é tolerar, interagir, cheirar, tocar, provar e comer, certo? Então, primeiramente, o que você pode fazer, Josi? Na hora que você for preparar a comida, eu sei, gente, que as dicas que eu passo pra vocês, talvez, é difícil pra vocês, porque talvez vocês trabalham, mas o que vocês podem fazer é no sábado ou no domingo, uns dias que você tem folga pra poder fazer essa interação com a criança, tá? Porque não dá pra fazer essas coisas com pressa. Tem que ter muita calma, certo? Porque, senão, você se estressa. E o que acontece? Quanto mais você fica estressada, mais a criança fica apavorada. Ela não vai querer comer. Quanto mais você fica brava, mais ele vai recusar esse alimento, certo? Então, na hora que você for cozinhar, Josi, você vai chamar a criança do seu lado aqui e vai falar assim, olha, filho, você vai cozinhar junto com a mamãe. Você quer ajudar a mamãe, tá? Então, aí, você já vai deixando a criança conhecer o alimento, tá? O alimento cru mesmo, certo? Aqui temos o brócolis, mas poderia ser outro legume, tá? Então, aqui, ó, você vai mostrar pra ele como que ele é, o brócolis. E aí, você vai cortar e vai mostrar pra ele como que ele é, o brócolis, tá? Aí, aqui, tem uns exemplos, tá? O brócolis, é complicado você oferecer o brócolis assim pra criança e oferecer ele menor, tá? Dá muita diferença. O que você pode fazer? Cortar em pedaços menores e colocar no prato, tá? Sempre é importante que seja o prato com divisórias, porque aí você vai colocar as coisinhas que ele gosta e o que ele não gosta também pra ele tolerar aquele alimento no prato, entendeu? Então, você vai começar com o brócolis bem pequenininho assim, ó, tá vendo? Bem pequenininho. Aí, você vai colocar uma vez o prato dele e aí ele vai se acostumando, aquele brócolis vai tolerar esse alimento e aí você vai deixando, vai aumentando a intensidade, vai aumentando a quantidade e o tamanho, né? E aí, vai ter um dia que ele vai querer, por curiosidade, experimentar, entendeu? E eu gosto sempre de brincar com as crianças na hora que tá comendo, pra quê? Pra criança pensar que o momento de comer é prazeroso, não é terrorismo, entendeu? Olha, ou você come ou você não come a sobremesa, sabe? E não pode fazer chantagem pras crianças, tá? Porque as crianças ficam com trauma, tá gente? Eu atendo muitos adultos também, adultos seletivos, tá? Inclusive, teve um paciente de 33 anos que ele falava que a mãe dele trancava ele, tá? Ou ele comia ou ele ficava trancado, tá? E ele tem vários traumas em relação à comida e aí eu fui trabalhando com algumas técnicas que eu uso também de coach, né, pra adultos, pra ele começar a tolerar aquele alimento ali pra ele poder comer. Inclusive, ele não comia nada, 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 nenhum tipo de legume. E agora, ele já tá conseguindo tolerar 5 legumes. Nossa, André, mas 5 legumes só? Sim, mas imagina, uma pessoa que não comia nada, né? Então, é isso, gente. É isso que eu queria passar pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, eu gostaria muito que você pudesse passar pra outra mãe. Se você é mãe e gostaria também de responder essa pergunta, qual o alimento que você gostaria muito que o seu filho comesse, mas ele não come. Quem sabe, no próximo vídeo, eu não faço um vídeo pra você. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, com as suas mães, né, suas amigas. E também, dá um curtir aqui, que me ajuda muito, tá, gente? E espero ver vocês no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!